Olha o robalo flash aí Capturado no gigão LX Ficha Chama Olha o bruto Calma garotão, vem cá, vem cá Calma garotão Esse giga é maravilha Olha só A montagem de treino Show, vamos embarcar ele aqui Tá embarcado o bruto Papai Ali Olha o tamanho dessa nave Olha o tamanho dessa nave com o giga LX na boca Chama Top demais Bruto, bruto, bruto Show É nóis Aí a captura do robalo com o giga LX Esse aqui É aquela montagem lá que eu falei Aquele trabalhinho lá Tá dando muito resultado Beleza, tamo junto galera Chama Tchau Tchau Tchau